Thaís, eu só tenho forno a gás, como que eu faço pra secar as minhas bolachas? Ou enfim, pra secar a glaçagem das minhas bolachas? Você vai ligar o seu forno sem nada lá dentro, vai pré-aquecer ele, até o momento que você consegue colocar a tua mão e ele fica àquela temperatura suportável, ou seja, não é por muito tempo que você vai deixar ele ligado. Liga um pouquinho, questão de uns 2, 3 minutos, dependendo aí do forno, pode levar até 5. E aí você vai desligar o forno, vai abrir a porta, vai colocar a assadeira com as bolachas glaciadas lá dentro e vai deixar assim, só assim. Dependendo do período da estação, do ano, do clima onde você morar, uma vez vai ser suficiente. Agora, se você mora numa região que tem mais umidade do ar, talvez você precisa repetir esse processo por mais duas vezes, né? Quem sabe uma, duas vezes. E ainda é interessante que você venha fazer o giro da assadeira, porque uma vez que o calor vai se concentrar, tendendo a concentrar um pouco mais no fundo do forno do que na frente, né? Acaba esfriando mais rápido na frente. E aí E aí E aí